Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. Aguardo, equânime, o que não conheço, o meu futuro e o de tudo. Meu coração é como uma ovelha de duas patas, pedindo esmolas às portas da alegria. Percebeu algo em comum? Então assista ao programa Literal, sexta-feira, às 19h. Legenda Adriana Zanotto